Chegamos em sua casa Neste momento sagrado Certamente estás dormindo Em seu leito abençoado Acordai, ó meu Senhor Acordai, ó meu Senhor Porque uma estrela brilhou Uma estrela brilhou Lariou o céu Os três reis chegaram de véu em véu Vieram do oriente Para adorar o menino E lhe dar presente Nesta casa tão bonita Descansa, nobre Senhor Junto de sua família Construída com amor Acenda a luz, Senhor Acenda a luz, Senhor Porque uma estrela brilhou Uma estrela brilhou Variou o céu Os três reis chegaram de véu em véu Vieram do oriente Para adorar o menino E lhe dar presente Este Natal para o mundo Vieram do oriente Sirva de renovação Vamos plantar mais amor Dentro dos nossos corações Vieram do oriente Venha abrir a vossa porta Venha abrir a vossa porta Porque uma estrela brilhou Uma estrela brilhou, variou o céu Os três reis chegaram de del em del, vieram do oriente Para adorar o menino e lhe dar presente Para adorar o menino e lhe dar presente Chegamos em sua casa Neste momento sagrado Certamente estás dormindo em seu leito abençoado Acordai, ó meu senhor, acordai, ó meu senhor Porque uma estrela brilhou Uma estrela brilhou Vainhou o céu Os ferreiros chegaram de véu em véu Vieram do oriente Para adorar o menino E lhe dar presente Nesta casa tão bonita Descansa, nobre senhor Junto de sua família Construída com amor Acenda a luz E aí